Fala aí galerinha doido do vídeo, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, vou falar duas coisas pra vocês. A primeira é que um de vocês aí comentou sobre algo muito interessante aqui na cidade de Celadon, que é justamente a venda de Harry Candy. Sim, você pode comprar Harry Candy e isso com certeza ajuda demais. É justamente essa NPC aqui, tá? Eu sei certinho onde é que é porque eu tô na terceira tentativa de gravação desse vídeo aqui, porque eu encontrei um bug nele, cara. Então eu tô aí me cuidando pra justamente não me ferrar de novo nesse bug, tá? O bug basicamente não tem nada a ver com o Harry Candy, tá? Mas sim com o que vai acontecer depois da gente usar esses Harry Candy, tá? Também que também não é agora, tá? Deixa eu só vir aqui onde é que tá os meus Harry Candy, aqui ó. Vamos lá, a gente tinha comprado alguns, então vamos lá. Deixa eu só upar a galera aqui, eu vou botar todo mundo no 75. E assim que eu terminar de upar todo mundo pro 75, eu volto a falar com vocês. Pra gente fazer o Blaine e tentar vencer o Giovanni, que é onde tá acontecendo o bug, que talvez você esteja se ferrando também. Então já fica ligado pra você não sofrer nesse bug também. Perfeito, o time inteiro, todo mundo no 75, então vamos vir aqui nos nossos pokémons, vamos pegar aqui o nosso Noctowl, nosso fake Noctowl. Vamos vir aqui para a cidade do Blaine e é justamente ele que a gente vai enfrentar agora nesse primeiro momento, cara. E aí aqui até o Blaine tá tudo certo, né? Tem esses delays aqui, esses bugs visuais que tão rolando aqui do lado. Mas, cara, tá bem de boa aqui a questão do Blaine, tá? 75 a gente derruba o Blaine bem fácil. Como eu falei, essa aqui é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo aqui. E pela terceira vez eu estou começando com o Pokémon errado, né? Na terceira, é padrão, né, cara? Padrão Lucas cometeu o mesmo erro várias e várias vezes. Mas, enfim. Acredito que a gente... Quer dizer, acredito que não, a gente vai vencer o Blaine bem de boa, né? Se não for aqui com o Gudra agora... Mas a gente vence aqui bem de boa, velho. Pega aqui, ó, o Flamethrower. Já derruba. Entei, a gente não precisa trocar de Pokémon. Vem aqui de Unscent Power. Mais um Unscent Power, beleza. Derruba. Rapidez, a gente vem aqui de Flamethrower. Mais um Flamethrower. Derruba. Perfeito. Arcanai, a gente vem de Unscent Power. Mais um Unscent Power. Perfeito. Magmortar é mais um Unscent Power. E mais um, ok? E vencemos o Blaine. Bem fácil, cara. Bem fácil, bem fácil. Perfeito. Fechou. Blaine vencido. Agora, o que importa é o seguinte, cara. A gente vem pra cá. Vai vir o cara do Bill falar com a gente. Se a gente cair pra Ilha 1, ajudar eles a resolver um problema. Eu vou dizer que não. A gente tá muito ocupado pra fazer isso agora. Até porque a gente fica preso nas ilhas lá até conseguir voltar, né? Então, aqui agora a gente pega aqui os nossos Pokémons. Pegamos aqui o nosso Knocktown. Vamos dar um Fly aqui pra cidade de Viridian. E agora entra o grande detalhe do Bug, tá? Se você tiver tendo esse mesmo problema de Bug, aqui na cidade de Viridian, segue essa linha aqui de raciocínio, tá? Por quê? Aqui na frente a gente tem o Silver. Que é esse carinha de cabelo vermelho ali na frente. Só que ele, quando você andar, eu andar um passo pro lado, ele vai se movimentar e vai vir falar comigo pra mim batalhar. E aí eu consigo dar a volta ao redor dele e fazer os demais oponentes. O problema é, se eu sair do ginásio, ele vai voltar pra essa posição que ele tá agora. Ou seja, o caminho até o Giovanni fica completamente fechado. Porque só tem esse caminho aqui. Então, a dica que eu vou te dar é o seguinte, cara. Vem aqui. Batalha contra essa menina aqui primeiro. Conta esse cara aqui primeiro. Vamos aqui dar um Crunch. Beleza? Ele vai derrubar o nosso Jawai. A gente vê aqui o Dragonite. Usa um Surf. Perfeito. E aí você, a gente usa um Dragon Rage, talvez? Não. Você me derrubou. Então vem aqui o Charizard, né? Mas aqui, realmente, a evolução do Dunsports é muito mais legal do que a evolução do Dunsports, que ele ganhou realmente. Aqui o Strix, a gente vai no Flamethrower. Mais um Flamethrower. Perfeito. O Golem, a gente vai de novo em Flamethrower. Ah, Dragon Breath, talvez, né? Isso. Fechou. Haryama, a gente vem aqui de Flamethrower. Ah, derrubou. Tá, tranquilo. Vendo aqui tal. Drill Pack. E mais um Drill Pack. Agora temos você. Eu vou vir com o Gudra. A gente vai aqui dar um Dig. Mais um Dig. E mais um Dig. E derruba o Maruak. Perfeito. Esse cara ali foi derrotado. A gente faz o seguinte. Agora a gente vem pra cá e já vamos falar com esse cara aqui. Porque daí é uma batalha menos pra gente ter que fazer sem se preocupar em curar. Obviamente, depois que você batalhar com esse cara aqui, que é o que eu vou fazer agora, você já vai se preocupando em ter contigo Revive e Super Potion, né? Ou Hyper Potion, ou Max Potion. Alguma poção pra curar a vida dos seus Pokémons. Pra você poder derrotar o Ginásio sem precisar sair dele, tá? Isso é fundamental, cara. É uma parte meio chata, né? Ter que fazer isso sem poder sair do Ginásio. Mas vai ver que fica bem mais fácil, cara. Quer dizer, é a única maneira, né? Não é que fica mais fácil. É a única maneira mesmo de você derrotar esse Ginásio. Perfeito. Vencemos os dois caras aqui do lado. Então agora a gente pode sair aqui numa boa do Ginásio. Podemos voltar aqui, curar o nosso time aqui no centro do Pokémon. Que é justamente o que eu vou fazer. Vamos aqui, cura o time. Perfeito. Então vamos lá. Agora entra o detalhe que a gente não pode mais sair do Ginásio, tá? A gente não pode mais sair. Então, bom, eu tô meio gripado, cara. Então não repara na minha voz. Beleza, o Silver nos identificou. A gente vai batalhar contra ele. E aí, passando do Silver... Mais uma vez eu comecei com o Pokémon errado, né? Padrão. Deixa eu vir aqui com o Charizard. Vem aqui, usa um Flamethrower. Perfeito. Derrubamos. Gairdos. Eu vou trocar sim. Vem o Venossauro. Usa aqui um Petal Dance. Mais um Petal Dance. Perfeito. Vai vir com o Kindra. Eu vou trocar sim. Vem o Dragon Knight. Usa aqui um Dragon Rage. Mais um Dragon Rage. Dragon Rage. Ih, pior que o Dragon Knight não tá nem fazendo cósica, né? Ih, caraca. O Dragon Knight caiu. Tá, vem você, Dragon Breath. Perfeito. Ferali, lenda. Vamos trocar sim. Vem o Venossauro. Usa aqui um Petal Dance. Perfeito. Mais dois Petal Dance a gente derruba. Entei. A gente pode vir com o Charizard. Usa aqui um Ancet Power. Mais um Ancet Power. Uh, e me derrubou, cara. Então eu venho de Gudra. Dá um Dig. Perfeito. Mais um Dig. Mais um... Uh, caraca, velho. Esse Entei não vai me deixar passar. Só que me faltava. Ah, vai ficar se curando. Ih, cara. Vai ficar se curando mesmo. Meu Deus. Era só o que me faltava. Eu não consegui ganhar dele, cara. Poison Fang. Ih, caraca, velho. Petal Dance. Nossa, mano. Perdemos pro Silver, tá? Ok. Essa parte eu não contava. Essa parte eu realmente não contava que eu ia perder pra ele, cara. Mas tá, beleza. Vambora. Tá, ele começa... Uh, caraca. Ele começa com... Algum Pokémon que não é útil começar com o Jawile, né? Então vamos para um próximo Pokémon. Eu vou botar de cara o Charizard pra gente começar, cara. Deixa eu vir pra cá. Que eu vou dar um Save State 1. E simbora. Vamos lá. Se a gente perder, a gente volta. Ih, o Charizard é a melhor opção. A gente usa já um Flamethrower. Já caiu primeiro. A gente não troca. Vem aqui de Dragon Breath. Mais um Dragon Breath. Perfeito. Vem aqui Indra. Mais um Dragon Breath. Mais um. Perfeito. Ferali Lenda. A gente usa aqui um Dragon Breath. Ih, caímos. Ih, péssimo. Tá. Vem aqui. Petal Dance. Perfeito. Aí vir com o Entei. Vamos trocar sim. Vem o Dragon Knight. Usa um Surf. Mais um Surf. Ih, segurou. Mais um Surf. Vai segurar? Vai. Para de segurar, Entei. Aí, beleza. HuntCrow. Seria bom usar o Charizard. A gente não tem Charizard. Então vamos vir aqui com o Wing Attack. Que não é a melhor opção de todas. Mas beleza. Derrubamos. Vem agora você. Usa aqui um Drill Pack. Mais um Drill Pack. Mais um. E beleza. Derrubamos. Derrotamos o Treinador Silver. Agora entra o grande detalhe, cara. Aqui assim. Dá um Save State novo. Vem aqui na sua bag. Pega aqui os seus Revives. Que você deve... Você já deve ter comprado. Eu já comprei por precaução. Pega aqui umas Hyper Potions. Opa. Vamos já aqui recuperar a vida do nosso time. É claro que Revive e Hyper Potion não recupera os PPs dos golpes, né? Mas enfim. Já ajuda. Perfeito. Vamos pra essa batalha aqui. Que é uma batalha obrigatória, né? A gente vem aqui com o Charizard. Beleza. Save Lie. Vem aqui o Jawile então. Crunch. Vamos no Crunchzão. Perfeito. Niddle Queen vamos trocar sim. Vem o Dragon Knight. Usa um Surf. Mais um Surf. Mais um Surf. Aí. Perfeito. Glalie troca também. Vem o Charizard. Usa Flamethrower. Perfeito. Aqui a gente vem de Flamethrower. Mais um Flamethrower. Perfeito. Niddle King a gente vem de novo aqui com o Dragon Knight. Usa agora um Surf. Uh. Me derrubou, cara. Tá. Noctown. Usa um Drop Pack. Perfeito. E vencemos esse cara também. E qual que é a vantagem de ter feito o outro lutador antes? É que agora ele não quer batalhar com a gente, velho. A gente chega direto no Geovanito. A gente vai parar aqui do lado dele. Vai dar... Vai curar agora a galera, né? Não vai dar um Save State antes, não. Cura a galera primeiro. Então só cura o Dragon Knight. Hyper Potion. Aqui no Charizard e no Dragon Knight. Perfeito. A gente dá um novo Save State. E agora vamos para o Giovanni, cara. Simbora. Aqui a gente vem de Flamethrower. Uh. Live 80 e poucos Pokémon dele, velho. Vai ser brabo pra gente derrubar, hein? Vai ser brabo, cara. Eu acho que eu vou ter que gastar as nossas Harikens que sobraram, velho. Uh! Ele vem com o Mewtwo. Cara, então uma coisa que eu tinha falado nos vídeos que eu gravei e que eu não acabei postando era... Será que o Mewtwo dele vai ter de armadura? E segundo ponto. Será que o jogo está seguindo o grande espaço do anime? Teremos o Giovanni tendo a fusão das três aves lendárias de canto? Porque repara que a galera teve as aves lendárias de Galar. Fazendo referência às suas respectivas aves lendárias. Mas será que eles têm a de Galar porque o Giovanni está com a fusão das três aves? Ou será que não? E agora a dúvida. Esse Mewtwo aqui, ele é de armadura ou sem armadura? Ah, é o Mewtwo normal. Ah, droga. É o Mewtwo normal, cara. Eu achei que era o Mewtwo de armadura, velho. Nossa, eu estava mal empolgadão que ia ser o Mewtwo de armadura. Ah, me derrubou. Tá, vem Gudra. Dragon Breath. Aí, beleza. Derrubamos. Vai vir com o Persian. Não vou trocar de Pokémon. Usa um Dig. Ah, droga. Me derrubou. Usa aqui um Drill Pack. Mais um Drill Pack. Ah, um Sky Attack talvez, né? Aqui, ó. Ui, caraca. Sobrou só o Venossauro. Tá, vem aqui num Sleep Powder. Perfeito. Petal Dance. Isso. Boa. Sleep Powder. Isso. Vamos agora de Petal Dance. Ah, já acordou. Ah, droga. Perdemos pro Giovanni. Tá. Aqui é crucial que você tenha um Save State, cara. Senão você está ferrado. Deixa eu fazer o seguinte. A gente sobrou ainda alguns Harry Candy. Sobrou. A gente tem 24. Estamos em 6. 12. Dá 2 pra cada. Dá pra dar 2 pra cada. Tá. 78 todo mundo. Pelo menos. Não. 77 a galera, né? Vai dar até mais. Ih, dá pra dar... Ah, dá pra dar 4 pra cada. Beleza. Dá pra botar Dragonite level 80. Isso. Charizard também vai pegar level 80. O Gudra vai pro 79. Acho que eu dei até... Ah, não. Tá certo. Isso. Agora eu já vai... Tá. Beleza. Agora o negócio tá um pouco mais justo, né? Simbora. Vamos lá. Flamethrower. Mais um Flamethrower. Ui, caraca. Mais um Flamethrower. Vai se curar, né? Ah, beleza. Vem o Dragonite. Surf. Ah, droga. Deixa eu ver ali. Podia vir com... Sei lá. Você com o Petal Dance. Perfeito. Beleza. Mewtwo vai entrar. Vem o Jawile. Usa um Crunch. Não foi nem tão forte, né? Tá. Peraí. Vem o Gudra. Vamos de Dragon Breath. Demando forte, hein? Ah, ele é mais rápido que eu. Vem aqui. Usa um Fly. Aí, beleza. Perse eu não vou trocar. Vem aqui. Usa um Fly. Boa. Mais um Fly. Isso. Mais um Fly. Ah, ele é mais rápido ainda. Sleep Powder. Ih, não afetou, cara. Ih, caraca, velho. Flame Flower. Aí, boa, Charizard. Flame Flower. Mais um. Boa, Charizard. Ui. Vencemos. Ui, cara. Tem uma Champ ainda. Level 90 uma Champ dele, cara. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Traz alguém de volta, velho. Ele é lutador, né? Traz um Knockdown de volta. Isso. Hyper Potion. Traz. Isso. Recupera a vida. Beleza. Flame Flower. Mais um. Ih, acabou o PP. Tá. Derrubou. Perfeito. Vem o Knockdown. Usa um Drill Pack. Ganhamos. Ganhamos do Giovanni, velho. Maravilha. Boa, garoto. Boa, boa. Ah, agora a gente ganhou o Earthquake, cara. Legal, velho. Ganhamos do Giovannito. Perfeito. Agora, será que o Silver voltou para o lugar? Não, o Silver está lá na posição. Se a gente sair aqui agora, aquilo que eu falei, ó. A gente voltar, o Silver vai estar lá na posição, ó. E agora o Giovanni se torna inacessível. É impossível você acessar o Giovanni. É impossível. Então, beleza. Tá. Vencemos o Giovanni, vencemos o Blaine. Amanhã a gente vai enfrentar a Elite dos quatro e talvez se tornar o campeão de canto Ultimate. Meio. . Meio. Meio. Obrigado.